Olá pessoal, tudo certinho com vocês? Por aqui tudo bem? Se a câmera tá torta, acho que não, né? Vamos fazer hoje então uma resenha maquiagem de uma caixa que chegou aqui, gente, e me emocionou que é a coleção Marília Mendonça by Oceane Quando eu vi, acho que foi dia 14 de dezembro que eles anunciaram essa coleção pra mim foi irresistível, foi emocionante, foi tudo, assim ir lá no site da Oceane, segundo a própria marca, os itens avulsos por período limitado é uma edição limitada, ou kit completo, eu comprei o kit completo, tava sem frete se eu não me engano foi 399, se tiver errada vocês me corrijam aí e aí o que que vem no kit antes da gente ir pra maquiagem? Vem uma paleta de sombras, que é, gente, maravilhosa, é muito maravilhosa, assim a embalagem é bonita porque ela é tipo, parece um corinho, um papel diferente e as, a maioria das sombras são metálicas, tá vendo? é a sombra Live, Tour, Music Star, Records, Backstage e Legend tá aqui as seis cores essa paleta de iluminadores que chama, ó, Top Single, Love Song e Single não, Top Hit, Love Song e Single o blush é uma coisa de rico, esse blush olha isso com a logo eu espero de verdade que a Oceane mantenha essa coleção o Charme, mais nude, tá vendo? o Super Star, que é um vermelho divino e o Diva o delineador, ele tem até uma pegada emborrachada e olha a gravação do nome dela gente, é muito lindo, tá? então, vamos pra maquiagem, eu já deixei a pele pronta acabei me alongando aqui no começo porque eu tô de verdade emocionada com isso aqui então, bora pra maquiagem solta a vinheta e bora maquiar, meu povo então, vamos começar com a paleta de sombra eu começo com o marronzinho no canto fazendo o esfumado na diagonal pra alongar os olhos e um pouquinho na região central estilo uma pálpebra luz, sabe? bem bonita mesmo aí, eu dou uma esfumadinha pra dar uma profundidade e venho com o verde da paleta que ele é um verde com reflexos dourados uma cara de Natal maravilhosa apliquei na região central venho com o pincel de esfumar e dou uma esfumadinha pra fazer o mix desse marrom com o verde com o mais clarinho da paleta eu já dou uma iluminadinha embaixo da sobrancelha volto com o marrom fazendo o esfumadinho rente aos cílios em seguida eu pego aquele mais acobreado e depois o rosadinho pra fazer o canto ficou uma maquiagem bem iluminada e a pigmentação dessa paleta é incrível venho com a caneta dela delineadora Queen e aí, gente, a pontinha dela é super preta bem firme e faz aquele traço perfeito que a gente ama aproveitem a pontinha dela pra fazer deitadinho assim, ó que fica incrível o delineado coloquei os cílios por x passei uma mascarazinha minha venho com o blush o blush, ele tem muito reflexo rosa é lindo dá muito iluminado e um rosado mais suave olha isso na luz peguei a paleta, então e vou usar um pouquinho de cada cor pra vocês verem o single, ele tem um tom ligeiramente creme assim passei um pouquinho em cima da maçã do rosto o mais clarinho que é o top hits eu coloquei no dorso do nariz e no queixo e o central que é mais acobreado eu coloquei pertinho do blush ali mas ele meio que deu uma fundida misturou tudo mas olha esse reflexo de luz no rosto agora vamos de batons esse é o Diva a pigmentação deles é impressionante a textura mate é incrível em seguida vou para o Superstar que é um vermelho mais vivo gente, o toque é veludado dele no lábio é divino, divino, divino e por último eu vou com o Charme que é esse meio nude meio telha olha o resultado dessa maquiagem sério tudo nessa linha ficou incrível gostou? comenta, compartilha beijo e até a próxima